Eu vou ver que revés, que eu falei quando tá parada Olha aí mamãe, veja o que aconteceu Meu pai tomou viagem, a caranjã em 들ceu Olha aí mamãe, olha o que aconteceu Tomou viagem, a caranjã em 들ceu É um remédio, muito legal quando você toma Ele levou o seu ação, ele é um remédio Muito legal quando você toma Ele levou o seu ação, meu pai tomou Se fizer bem, tá comprando uma pétina Vá, já não vou ver O que é isso? 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 O que é isso?